Mais um vídeo da nossa série de receitas de comida regional. E hoje eu vou homenagear a região sul. Pra fechar essa temporada de comida regional, eu escolhi a região sul, que inclusive foi a região que eu acho que eu tive mais dificuldade de escolher, determinar um prato pra representar aqui no canal. Eu pedi opinião e sugestões de todo mundo lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá, arroba da Everneck, essa é a hora. E vários pratos apareceram, obviamente, né, o... Vários pratos apareceram como sugestão, né, gente? O próprio churrasco apareceu em peso, obviamente. Apareceu o arroz carreteiro, apareceu cuca, apareceu polenta. E aí apareceu esse prato, que é o entrevero. Entrevero ou entrevero, gente? Aí vocês podem até me ajudar e me corrijam. Que eu nunca comi, não conhecia, não sabia nem do que se tratava, mas fui pesquisar e eu achei bem legal. Porque é uma receita que vão vários ingredientes. Vocês podem ver aqui que tem uma quantidade grande de ingredientes, principalmente de carnes, né? Porque vai carne suína, vai carne bovina, vai frango, vai milhões de coisas, gente. Pode botar bacon, pode botar calabresa, coração. Você pode botar o que você quiser. Eu sei que é uma quantidade grande de ingredientes, de carnes especificamente. E aí vai o pinhão, que é muito típico, né? Eu acho que é bem... Representa bastante a região sul. Eu achei super legal poder fazer esse prato. E como eu gosto também de receitas práticas e fáceis, eu achei essa bem legal, gostosa. E dá pra gente comer tanto ali como prato principal e tudo mais, como comer dentro do pãozinho, que é essa dica que me deram também. Que você pode comer ela com pão francês, assim. Imagina, gente, que delícia. Toda essa comida gostosa e saborosa dentro de um pãozinho fresquinho. Hum, eu amei. Enfim, espero que vocês do sul sintam-se representados. E vamos partir pra receita. Pra começar, um fio de azeite. Vou adicionar o bacon. Agora eu vou deixar esse bacon dar uma leve dourada e vou adicionar a calabresa, a carne bovina e a carne suína. Os cortes você pode usar o que você quiser, da sua preferência. Pra carne bovina, eu vou usar alcatra. E pra suína, eu tô usando lombo. Poderia também ser o pernil, enfim, fica a seu critério. Aqui eu já tenho o bacon, a calabresa e a carne de porco. Segurei um pouquinho pra adicionar a carne bovina, que no caso é alcatra, pra não soltar muito líquido, né? Deixar dar uma dourada. E aí depois eu vou entrar com o frango. Pra finalizar essa etapa das proteínas, vai entrar ainda coração de galinha. Agora a gente vai adicionar a segunda parte. Eu gosto de chamar assim. Vai entrar cebola, alho, pimentão, tomate e o pinhão. Vai também molho shoyu. Vou dar uma mexida rapidinho pra o molho shoyu incorporar em todos os ingredientes. E aí vou tampar e deixar cozinhar por mais ou menos uns 20 minutos. Tá pronto o entrevero, o entrevero, o nosso prato em homenagem à região sul. Eu vou finalizar ele só com salsinha. Ele já perfumou a casa inteira. As carnes estão bem cozidas. A cebola, o pimentão já desmancharam, deram bastante sabor. Eu acho que botando bastante cheiro verde. E aí a gente finaliza num pãozinho e manda ver. E esse é o resultado do meu prato em homenagem à região sul. Finalizando essa nossa temporada de comida regional. Um entrevero caprichado. Que tem tudo quanto é tipo de carne aqui, gente. Tem, assim, tem o frango, tem o porco, tem o boi. Tem tudo aqui, né? Então agora vamos experimentar que eu já servi aqui num pãozinho. Que era uma sugestão que eu recebi de seguidores da região sul. E eu vou provar no pão francês. Que ele fica o quê? Ele vai ficando meio molhadinho, né? Porque a gente coloca as carnes tudo bem quente aqui. Gente, eu tô com água na boca. Quando eu não tô, né? Nem sei. E o pinhão? Hum! Pimentão, né? Pimentão dá um lance. Dá um gostinho aqui. Eu ia comentar do sal. Porque eu não coloquei sal. Por quê? O bacon já salgado. A calabresa também. E aí? O shoyu também. Então eu achei que ia ficar muito. E realmente não precisou. Isso aqui, ó. Só cozinhei 20 minutos tampado. Tirei, servi. Hum! Tá muito bom, gente. A gente não consegue nem distinguir muito as carnes, né? Vamos falar real. Porque é muita coisa. Dá pra comer como um lanche, assim, no final da tarde. Dá pra comer, tipo, como um lanche no almoço. A noite. Eu acho que isso aqui entra em qualquer horário do dia, na real. Mas também eu acho que é uma boa opção como um prato principal. Né? Assim, você pode servir com uma farofinha. Hum... Alguma coisa assim. Ah! Eu tô só querendo comer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aliás, espero que vocês tenham adorado essa temporada. Essa temporada super especial de comida regional. que eu fiquei super feliz em compartilhar com vocês. Em buscar referências, em buscar receitas. Claro que passaram por aqui algumas receitas muito clássicas, né? E tradicionais da nossa cultura como um todo, né? Da cultura brasileira. Alguns pratos que representam muito mais do que uma região, especificamente. Mas o principal era homenagear um pouquinho da nossa gastronomia. E eu espero que vocês tenham ficado felizes com todas essas receitas que eu compartilhei aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E a gente se vê em breve. Um beijo. Fui! 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 Fui!